Com o objetivo de alfabetizar os idosos do Lar Santa Maria da Paz em Tijucas As voluntárias Rosângela Essel e Helenice Moraes Criaram um projeto para ajudá-los a ler e a escrever Segundo a instituição, a ideia das voluntárias é de dar mais oportunidades Aos idosos que ali residem e de mostrar a eles O quanto são capazes de aprender e continuar aprendendo Já que muitos deles estudaram apenas até o quarto ano do ensino fundamental E outros nem mesmo sabiam escrever o próprio nome O projeto que iniciou em março deste ano já tem apresentado resultados satisfatórios Ainda de acordo com a instituição, vários idosos já escrevem o nome, reconhecem as letras e formam frases Além deste avanço, outro lado positivo da ação é que muitos têm demonstrado autoestima mais elevada Pois achavam que jamais iriam aprender a ler um dia Atualmente as aulas acontecem uma vez por semana A instituição pede doação de livros para a leitura Quem tiver disponível deverá levar até o lar Localizado na rua Coronel Buschelli, ao lado da Igreja Matriz, no centro da cidade